Bom dia meu amor, que bom que você acordou, olha, enquanto você estava dormindo eu estava gravando essa mensagem para você, portanto ela já estava aqui te esperando, se inscreve vai no canal, você vai sorrir e pensar que essa mensagem é de amor ou que deseja coisas boas para a sua vida, mas isso é porque você não ouviu essa mensagem até o final, essa mensagem é para te lembrar que você está atrasada, está atrasada para ouvir o quanto eu amo você, agora levanta vai, bora viver juntos esse nosso amor que é lindo e especial, te amo mozão, se inscreva no canal, conta com seu comentário, quero receber o seu bom dia especial também, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.